Olá família, seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no nosso canal. E vocês estão todos bens? Olha só, se você quer saber como está o quadro da avó Maria, fica até o final desse vídeo porque eu vou estar falando para vocês aqui, trazendo a nova atualização, beleza? Então fica até o final do vídeo para você assim entender como está a avó Maria. Olha só, lembrando a vocês, gente, deixa o like no vídeo, comente aqui, certo? Então fazendo isso, a gente faz com que esse vídeo chegue mais longe e as pessoas tenham mais conhecimento sobre o quadro da avó Maria. E assim, pessoas que possam e queiram ajudar tanto a avó Maria em questão de medicamento e outras coisas mais, através desse vídeo elas vão poder ir lá no canal da Eliseu Silva TV e ir lá fazer a doação delas, beleza? Então bora lá para mais uma atualização. Tudo bem, família? Olha só, hoje teve aí a visita, teve uma pessoa lá do canal do Eliseu Silva TV, que é da equipe do mesmo, e foi lá no hospital fazer uma visita à avó Maria. Lembrando que o Eliseu Silva não falou quem foi essa pessoa que foi lá no hospital, mas é da equipe dele, foi lá fazer a visita à avó Maria e acabou que nessa visita essa pessoa tem uma conversa com a avó Maria. E ela falou que a avó Maria está um pouco sonolenta, vem um pouco sonolenta, mas está com a sua memória muito boa, está conhecendo as pessoas. E o que é que acontece? Em meio a essa conversa, a avó Maria acabou que lembrando do seu Carlos, que é o esposo dela. E isso, a pessoa que estava com ela, falou que foi muito emocionante. Por quê? Porque acabou que a avó Maria ali, chorando com lembrança de seu Carlos, que é o seu esposo. Mas olha só, essa pessoa acabou falando que a avó Maria vem sonolenta, ela vem falando, conversando, e depois de cinco minutos ali, ela acaba fechando seus olhinhos ali e acabando dormindo. Então a gente vê que ela vem um pouco meia estável. Não está muito, 100% boa e nem está 100% ruim, mas ela está estável ali. Certo? E olha só, essa pessoa também falou que a avó Maria vem respirando com o auxílio de respiradores. Ela falou que no momento que estava ali conversando com a avó Maria lá no hospital, acabou que os médicos tiraram ali o respirador da avó Maria e ela ficou conversando ali e entre cinco minutos a seis minutos acabou que a avó Maria cansando novamente e os médicos colocando o respirador na avó Maria. Lembrando que ela está respirando através do oxigênio, mas o quadro dela está estável, gente. Veja só. E olha só, tem algo aqui muito bom, muito, mas muito bom, certo? Que foi falado para a avó Maria, certo? E a avó Maria mandou um recado para vocês aí, certo? Então fique até o final do vídeo para você saber o que a avó Maria falou para vocês, certo, gente? Então deixa o like de vocês, comente aqui, certo? Aquelas pessoas que querem ver a avó Maria em casa, já comenta aqui. As pessoas que estão orando pela avó Maria, comente aqui, porque logo, logo a gente vai ver a avó Maria em casa, certo? Se vocês estão convictos assim como eu estou, já nos responde aqui nos comentários, certo? Olha só, e sobre a conversa que essa pessoa da equipe do Elisão Silva foi lá, conversou com a avó Maria hoje, gente, essa atualização é de hoje. E olha só, o que é que acontece? Em meio a essa conversa, essa pessoa falou, disse, avó Maria, as pessoas estão orando pela senhora, as pessoas que assistem o nosso vídeo, as pessoas que assistem o conteúdo de outros canais que traz assuntos sobre a senhora, estão orando, estão rezando pela senhora. Gente, e a avó Maria agradeceu muito, mas muito, a todos vocês aí do outro lado da telinha. A avó Maria, nas palavras dela, ela disse que agradece muito, mas muito a todos vocês que estão orando, estão apresentando ela a Deus, para que logo assim ela saia desse quadro o qual ela está. Então, gente, olha só, a avó Maria agradece a todos vocês, certo? Por você estar orando, por você estar apresentando ela a Deus, para que assim Deus curie ela e logo logo ela possa estar em sua casa. E isso, gente, é muito, mas muito emocionante. Às vezes, dá vontade da gente chorar, mas, né, a gente se controla um pouco quanto é que estamos gravando o conteúdo, mas, é muito emocionante ver assim a avó Maria agradecendo a todos nós, a todos vocês aí do outro lado, por esse momento, né, e vocês estarem orando por ela. E olha só, o médico falou, né, que o quadro dela está estável, certo? O quadro dela está estável, a avó Maria está bem da consciência, certo? O AVC não se prolongou, certo? E o que é que acontece? O médico disse, olha, ela está estável, o quadro de saúde dela está estável, só estão esperando, né, ela melhorar um pouco da questão da respiração, para que assim, gente, ela possa ser transferida do lugar que ela está para a enfermaria, ou seja, para aquela ala, né, que todo hospital tem, que as pessoas podem fazer as visitas normalmente às pessoas. Então, o que é que acontece? No local que a avó Maria está agora, só pode fazer visita se for marcada, entendeu? Então, essas visitas que estão sendo feitas pela equipe do Eliseu são visitas marcadas. Onde ela está, não pode ficar ninguém com ela, certo? Mas, assim que ela, o quadro dela avançar, mas na questão da respiração, o que é que acontece? Aí, vão transferir ela desse lugar para a enfermaria, que é a ala, que é onde as pessoas enfermas ficam, e ali pode até ter uma acompanhante ali com ela. Então, olhem só, a cada dia o quadro da avó Maria vem melhorando e isso é muito importante, família. Então, lembrando a vocês, a avó Maria mandou um abraço para todos vocês e agradecendo pelas orações de vocês. Pois é, família, trouxe a atualização para vocês, a avó Maria está ficando bem a cada dia e a gente acredita que em breve ela estará na sua casa nova com seu esposo, seu Carlos e olha só, vou ficando por aqui. Se vocês estão gratos pela avó Maria agradecer a todos vocês, já responde aqui nos comentários, certo? E vamos ficando por aqui. Aguardo os próximos aí porque a gente vai trazer mais atualização sobre a avó Maria. Valeu, família e até o próximo. Tchau. Tchau. Tchau.